Salve Jesus! Eu sou muito grata por estar aqui com minha amada, com Carmecita, com Miguel e todo o clã do amor fraterno. Eu sou uma grande gratidão, já que ela começou a dizer sobre gratidão, pelo acolhimento que Cigana Esmeralda e D. Carlos Ramírez tiveram comigo. Muitos não sabem, mas quando passei por este mundo, toda a minha família foi massacrada e eles me encontraram e cuidaram de mim. Eu sou muito grata pela família que me deram. E um na família acolhe, ampara, conduz. Nossa segurança, muitas das vezes, não está na nossa família de sangue, mas nos amigos, que por onde passamos, carregamos conosco. Quem tem amigo, tem toda a riqueza. Porque o amigo, ele te incentiva, ele te aconselha, ele chama sua atenção, ele é sincero. E do amigo, ouvimos coisas que às vezes não queremos. Porque mexe com o nosso íntimo. Porque fala a verdade. Muitas das vezes, nossas diferenças não estão no trabalho somente. Muitas das vezes, nossas diferenças estão dentro de nós. Porque não aceitamos o outro ou aquilo que vemos no outro. Mas saibam que a proteção, que o amor, que a gratidão, quando colocamos em primeiro lugar, as portas se abrem, as dores se vão, a tristeza some, o perdão aparece. E quando falamos de perdão, falamos de perdoar aqueles que nos faz crescer. porque só com o sofrimento que amadurecemos, só com o sofrimento que crescemos dia a dia. Por isso, meus amigos, acredite naquele que está ao seu lado. Acredite no seu amigo. Quando temos um amigo ao lado, nos tornamos mais fortes. Nos tornamos seguros. E passamos a acreditar em nós, porque algumas das vezes, nem nós acreditamos em nós mesmos. Mas aí chega o amigo e diz, não, não fique assim. Olhe para o alto. Ou muitas das vezes fala, se não faz por você, faça por mim. Faça pelo teu filho. Faça pela tua mulher. Faça pelo teu esposo. Mas levante e acredite. Somos mais fortes. quando temos amigos. Quando temos amigos. E o nosso povo passou por todas as lutas, por todas as tristezas, por todas as humilhações. Mas estávamos sempre juntos. caminhando. Eu sou muito grata ao clã do amor fraterno. eu sou muito grata à espiritualidade que sempre se faz presente na vida de cada um que está aqui, que está nos seus lares. aqueles que sofrem. Eu gosto dessa canção. Ela fala tudo o que o nosso povo sente. não é verdade? Não é verdade? Que estamos sempre juntos. Que amigo de verdade vai para a eternidade. E aí, voltamos também. Não é verdade? Estamos aqui. Estamos sempre juntos. que cada um que aqui está hoje. que cada um que aqui está hoje simplifique a vida e leve para seus lares os nossos laços de amizade. Os nossos laços que nunca se desfez e nunca desfazerá. porque estamos sempre unidos. E quando bailamos quando cantamos é para fortalecer esses laços ainda mais. Que todos que aqui entrarem todos nos seus lares onde quer que esteja acredite que mesmo que diga Joy, não tem amigo, Yasmin. Joy, só sozinho. Não. Tem a nós. Tem teu anjo da guarda. Tem o nosso Padre todo amado e nossa Madre Santíssima para olhar por ti. Que o amor de Saracali acompanhe, fortaleça e proteja cada um de vós. Salve Jesus. Salve Madre Santíssima. Pessoal, gostaram da mensagem? Então, clica aí no gostei, no like, compartilhe, se inscreva no nosso canal que você vai receber todo dia uma mensagem nova vindo lá do mundo espiritual para o seu coração. Esse é o nosso canal. Gostou? Gostei. Compartilhou? Compartilhei. Se inscreveu? Eu me inscrevi. Eu recebo. Faz a sua parte.